Fala aí galera do canal, beleza? Mais um vídeo gladiadores para vocês. Galera aí, o nosso canário 315 dando uns cantinhos, né? Faz tempo que eu não filmo ele aí para vocês, né? Aqui galera, cheio de canário no chão aí, ó. Lá tá o Akuma. E aqui o 315, acabei de pendurar ele aí. Vou fazer um vídeo dele aí cantando, só cantando para vocês. Para vocês verem melhor como é que ele tá. Bora 315, vamos garoto, vamos? Bora, bora. Olha galera, tá cantando muito de cara, tá? Demais assim. Tá cantando coladinho. Tchau. 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 Fechou, galera. É isso aí. Nosso canário 315 está cantando legal, tá? E espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o like aí no nosso vídeo, tá? Inscreva-se no canal se você não é inscrito E é isso aí Valeu, falou e fui